Engraçado se bater na cabeça dele e vierte pra cá, né, mano? Teto! Três dados! Três dois! Três dois! Nossa! Três dois! E aí, Marinho, você tem que ir, não, hein? Não, não, eu acho que é três. Entra aí! Três dois! E aí, Gunny? Gunny! A CIDADE NO BRASIL